Muito obrigado. Boa tarde a todos. Agradeço também a vossa presença. Começo por sublinhar e é de inteira justiça fazer referência ao trabalho coletivo que vamos apresentar, havendo a destacar também a equipa mais chegada a este projeto, os contributos da doutora Isabel Ramos, do doutor Luís Sousa e também de duas jovens estagiárias, quando os estágios são por vezes muito questionados em relação à sua eficácia, elas têm, as duas jovens que acompanham a doutor Luís Sousa, têm dado um contributo bastante positivo também a este projeto. Doutor Sérgio Dias, a outros níveis, na parte do apoio de audiovisuais, das fotografias, e a Orfogia Estes Nomos, evidente que está a corporizar também todos os outros contributos, as pessoas que trabalham no Porto e, no geral, as coisas funcionam assim mesmo, porque o site não existe de por si, existe como reflexo da atividade que se vai desenvolvendo na administração portuária dia a dia, isso reporta a todos os funcionários, e não apenas àqueles que têm por missão ou função apresentar o Porto em si, não é? Portanto, estamos aqui a falar da forma da divulgação e não estamos a falar da substância e essa é, sem dúvida, mais importante. E o Portal é um reflexo dessa atividade e desse trabalho, dessa centena tal de colaboradores. portanto, este projeto, portanto, o Portal surge-nos em três línguas, no caso da Figueira de Foz foi uma estreia, porque havia apenas a versão em português, no caso de Aveiro, Porto e Aveiro não, já havia, tínhamos também presença nas outras duas línguas, apesar de não ter tanto significado como agora, e falamos de três sites independentes, são na verdade independentes, porque inclusive têm administrações de conteúdos próprias também. Para além disso, e como irão verificar também, eles poderiam ser, na verdade, independentes, ter essa possibilidade de uma administração separada e, no entanto, nós, por uma solução de facilidade, replicarmos os conteúdos e, nomeadamente, parte das fotografias ser toda igual. Este instrumento, o Portal do Porto de Aveiro, servindo fundamentalmente, primencialmente, para divulgar a atividade do Porto, serve também, quer dizer, isto é inerente, de divulgação da própria região. E aí, nós, através das fotografias, através dos vídeos, porque também há outros conteúdos que não têm a ver diretamente, com o Porto, com a atividade do Porto, mas sim da sua comunidade e da sua envolvente, é um cartaz que também estamos a apresentar ao mundo, quer dizer, e há aí essa responsabilidade nossa. E como, adiante, poderei detalhar, ou, por exemplo, posso até começar por aí, no caso concreto, há aqui também uma integração, que podem ver nesta barra lateral, e não estão aqui os recursos todos do Porto de Aveiro, nas redes sociais, portanto, nós estamos no Facebook há vários anos, estamos no Twitter, estamos no YouTube, estamos no History Pins, estamos no Slide Share, mais uma série de outros recursos, mas, por exemplo, se vos referir apenas o caso concreto do YouTube, nós temos mais de 600 vídeos publicados neste canal, ou seja, é uma cifra, quer dizer, não há outra empresa pública em Portugal que tenha, ou da administração pública no geral, que tenha tantos vídeos publicados, nem de longe, nem de perto, mesmo se estiver a referir a outras instituições de ensino, etc., eu pelo menos não conheço, se calhar é capaz de haver alguma, não sei, mas são 600 e tal vídeos, quer dizer, são, na verdade é um número significativo, que implica um esforço grande, e ao mesmo tempo também é um pouco uma resposta, se nós quisermos fazer este exercício de pensar, bem, nós tomamos queixar-nos do prodomínio anglófono da World Wide Web, assim, e vamos fazer o quê? Vamos passar a vida a queixar-nos, ou se nós formos proativos e se todos derem o seu contributo e forem colocando também os seus vídeos, as suas fotografias, quer dizer, só assim é que conseguiremos combater ou conseguiremos minorar esse prodomínio, não é? Mostrando aquilo que é nosso e aquilo que é bom, seja a esse nível, seja a nível histórico também, não é? Daí o facto de Porto e Aveiro ter também, de há uns anos a esta parte, um site específico do arquivo histórico documental do Porto Aveiro, com centenas de artigos também de material que fomos recolhendo. Portanto, voltando então aqui ao portal, portanto, está dividido, como vos disse, em três sites, em língua portuguesa, em castelhano e em inglês, temos quatro níveis de menus, portanto, os menus podemos chamar de serviço, como o acesso direto à janela única portuária, depois também o movimento portuário, janela única portuária, apenas para os operadores que têm acesso, não é? Aqui já, portanto, é um recurso comum a todos, tanto aberto, todas as pessoas podem ver, os navios entrados, os navios em Porto, os navios saídos, depois também uma secção específica sobre as estatísticas da movimentação no Porto de Aveiro, portanto, chegamos neste caso até 2007, cada um dos artigos com bastante detalhe e depois a parte tradicional dos contatos, numa segunda linha de menus, os menus corporativos mais relacionados com a sociedade, com a APSA, a empresa, a estratégia, o governo da sociedade, contratação pública, qualidade e ambiente, segurança, relatórios e publicações, depois mais referentes à atividade do Porto em si, localização, zonas portuárias, com, na parte da localização, portanto, temos a georreferenciação, utilizando recursos do Google Maps e também do via Michelin, correndo apenas um, portanto, esta secção aqui das zonas portuárias, onde estão, todas elas, portanto, referidas, negócios, um link também para o portal da comunidade portuária de Aveiro, como o Sr. Presidente referiu, será também lançado, neste caso, no dia do Porto, portanto, a 3 de Abril, parte dos investimentos por do outro cliente, depois, as partes mais utilitárias, tarifárias, gestão de espaços, à Panet, e uma ligação também à administração do Porto da Figueira da Foz, não é? Já agora, só para quem não tenha visitado ainda, porque também ficar com uma ideia de como é o site do Porto Irmão, entre aspas. Agora. 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 Obrigado.